E olha para mim, olha, atenção, trabalheiros, vamos ouvir para a estrela, vai, e eu vou ouvir para a estrela, e eu vou ouvir para a estrela, fala a gardening, oi trabalheiros, vamos ouvir para a estrela, isso vai vir, a atenção, ó vocês! E aí, Samuel, vamos para vocês, irmãs. Vamos agora, menino, menino. Vamos para os seus lugares. De novo, vamos para você. Vamos para os seus lugares. Bora para o caminho da roça. Vamos para os seus lugares. E aí, você vai? Vamos para os seus lugares. Vamos para os seus lugares. Vamos para os seus lugares. É isso aí, ó. 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 É isso, ó. É isso, ó. É isso, ó. É isso, ó. É, ó. É isso, ó. É isso, ó.